Música Esse sonho faz lembrar de você Do que aconteceu Pensar em te rever de novo Quem sabe eu posso te encontrar Vem algum som do bom E acordar contigo desse sono Toda noite Desvendar seu mundo Te abraçar de novo Te fazer meus planos Outra forma de tentar De tudo descobrir no fundo Eu quero de mais Com esse som colocar Eu vou lembrar de nós Para manter o amor Nos momentos que vivemos Se ver o som tocar A nossa música Vai trazer O que ser